Eu quero dividir com você esta mensagem linda do poeta Carlos Drummond de Andrade. O gênio escreveu assim, Casa arrumada é assim, um lugar limpo, organizado, com espaço livre para a circulação e uma boa entrada de luz. Mas para mim, casa não pode ser um centro cirúrgico em nenhum cenário de novela. A gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo que tem vida. Casa com Vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com Vida tem um fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha, tapete sem fio puxado, mesa sem marca de copo, está na cara que é uma casa sem festa. E se o piso não tem arranhão, é porque ali ninguém dança. Casa com Vida, para mim, tem um banheiro com vapor perfumado no meio da tarde. Tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com Vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. A que está sempre pronta para os amigos, para os filhos, para os netos e para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com Vida é aquela que a gente arruma para ficar com o cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobe tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Gostou? Tomara que sim. E desejando uma semana azul, azul, repleta de paz, eu espero você no próximo programa. Até lá! Música Música